A Folha de São Paulo cometeu um erro, e o que eu vou dizer não envolve a Folha de São Paulo como um todo, nem eu sou crítico da Folha de São Paulo, acho um jornal espetacular, sou colaborador do jornal há anos. Mas vou fazer uma crítica específica em relação à reportagem feita quanto ao Olavo de Carvalho. E vou me fixar no título, porque a reportagem segue o tom do título, então só o título já basta para que eu possa falar aqui em um vídeo curto. O título fala que os intelectuais esnobaram o Olavo de Carvalho, e ele tem uma representação política hoje grande, tem seguidores, dá cursos e etc. E aí a reportagem segue esse tom. Isso é um erro gravíssimo, gente. É um erro intelectual, é um erro jornalístico e é um erro moral. Então, três erros. Um erro intelectual por uma razão simples. É um erro propriamente filosófico. Mas eu vou tentar explicar aqui para o leigo. A verdade é um adjetivo, é uma qualificação de enunciados. Quando um enunciado pode representar alguma coisa que está para além dele, fidedignamente, nós chamamos este enunciado de verdadeiro. Se ele representa de maneira não fidedigna aquilo que está para além dele e que é seu objeto, nós chamamos este enunciado de falso. Isto é do ponto de vista lógico. Do ponto de vista epistemológico, esta questão fica secundarizada porque o ponto de vista epistemológico é a de busca para se obter o verdadeiro. Não é o critério de verdade que importa em epistemologia, mas é o critério para se buscar a verdade. É o trajeto que se faz para buscar a verdade. Nos dois casos, a questão da quantidade de pessoas é sempre uma questão à parte. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você tem um enunciado que você acredita que corresponda ao objeto desse enunciado, quer dizer, aquilo que o enunciado fala, ele é fidedigno quanto aquilo que ele fala a respeito do que ele fala, então você chama ele de verdadeiro, do ponto de vista lógico. Do ponto de vista epistemológico, quando você vai certificar-se dessa verdade que você obteve, aí você pode recorrer a número de pessoas ou a qualificação de pessoas. Por exemplo, você pode dizer, eu vou perguntar para experts do assunto, se esse enunciado que eu estou tomando como verdadeiro, ele é verdadeiro ou não. Qual a opinião deles? Eu não vou perguntar para experts, eu vou perguntar para um número grande de pessoas, porque eu acho que se eu perguntar para um número grande de pessoas, e aí eu tiro uma porcentagem, se 80% falar que ele é verdadeiro, eu tenho chances de apostar nele como verdadeiro. Então, nesse caso, eu estou discutindo caminhos epistemológicos. Mas a verdade e a falsidade não dependem desses caminhos. Ela depende da capacidade que ela tem de representar ou não, pelo enunciado, o objeto do enunciado. Então, o óculos está em cima da minha mão, verdadeiro ou falso? O óculos está em cima da minha mão, é verdadeiro, se e somente se o óculos estiver em cima da minha mão. Está? Está. Então é verdadeiro. Quem que disse, agora, essa é a parte lógica, agora a parte epistemológica. Para quem foi perguntado o que está? Para mim. Vale? Pode não valer. Por quê? Porque eu sou um só e posso não estar enxergando bem. Vamos perguntar para dois? Vamos perguntar para três? Vamos perguntar para quatro? Vamos perguntar para cinco? Vamos perguntar para mil? Vamos perguntar para dois mil? Vamos perguntar para um milhão? Todos esses números só vão poder aumentar a credibilidade, mas não vão poder dizer se é verdade ou não. A verdade é lógica e não epistemológica. Então, portanto, o número de seguidores de uma pessoa não lhe dá a verdade. Uma pessoa pode ter dez mil pessoas falando junto com ela aquilo, e aquilo pode não ser verdadeiro. Então, meu amigo, o número de seguidores do Olavo pode ser bilhões. Isso não importa. Porque do ponto de vista da verdade, ele é desmentido por enunciados que são contraditórios ao que ele fala. Exemplo, ele diz que a Terra não gira em torno do Sol, que o heliocentrismo é uma bobagem. Ele diz, eu não quero ser o primeiro a dizer isso, mas se alguém disser na minha frente, eu digo. Então, ele endossa isso. Quem de nós que pode endossar isso? Ninguém. Então, do ponto de vista de buscar a verdade, ele está falhando epistemologicamente e logicamente. Ele não tem a verdade na mão. Por mais seguidores que ele venha a ter. E é por isso que ele não foi esnobado pelos intelectuais. Ele simplesmente foi desconsiderado. Aí, alguns intelectuais quiseram saber por que é que. Ele, adulto, falou uma bobagem disso. E aí procuraram saber na biografia dele e descobriram que ele não tinha feito o ensino médio. Mas a maioria dos intelectuais não esnobou, apenas desconsiderou e nem foi atrás de saber se ele tinha feito ou não o ensino médio. Outros foram e descobriram que não tinha e aí descobriram por que ele estava falando essa bobagem. Então, ele não foi esnobado. Ele foi desconsiderado porque ele falou uma coisa que não é verdadeira. Eu dei um exemplo, mas ele falou dezenas de bobagens desse tipo. Dezenas. E ele não parou nunca mais. Em ciências humanas, em exatas, em biologia. E depois, fora o nonsense, né? E a megalomania. Ou seja, ele derrotou Einstein. Kant estava errado. Newton estava errado. Entendeu, né? Um cara que eu mostrei aqui, com Platão na mão, que não sabe ler Platão. Mostrei aqui. Falei para vocês que ele leu errado e mostrei onde leu errado. O filósofo do Platão, mostrei bem, não é aquele que ama espetáculos. E mostrei para vocês que o Olavo tomava como aquele que ama espetáculos, o filósofo de Platão. Ou seja, ele não sabe ler em português. Eu li em grego para ele, mostrei aqui, mas depois li em português. Ele não consegue entender. Ou seja, o Olavo é uma besta. E por isso ele foi desconsiderado. Ele não foi esnobado. Esnobado é quando alguém tem valor, mas as outras pessoas não dão valor para ele e põem o nariz assim, erguido. Não, não, não. Ele até foi considerado até demais, porque algumas das pessoas até investigaram para saber por que ele era daquele jeito. Então, o primeiro ponto é este. Segundo ponto, um erro do ponto de vista jornalístico. O jornal peca quando ele começa a não ter posição crítica em relação ao poder. O jornal Folha de São Paulo tem relação crítica em relação ao poder, mas os jornalistas que fizeram a reportagem não têm. Por quê? Porque eles, espantados com a influência do Olavo, ou espantados com o Aue que se fez com o Olavo por conta dele de indicar ministros, ficaram com o pé atrás como se dissessem assim. Bom, alguma coisa ele deve saber, né? Afinal de contas, tem tanta gente seguindo, ele indicou ministro. Isso aí se chama intimidação intelectual por parte do poder. E quem se intimida assim é porque não observou a primeira parte do meu discurso em relação ao erro intelectual. Então, esse é o segundo erro. Quando o jornalista baixa a cabeça por influência do público grande. E o terceiro erro, que é o erro moral. Quando alguém, como o Olavo, se aproveita das pessoas, quando alguém, como o Olavo, dá uma de João de Deus, dando uma de astrólogo, de adivinhão, de falar para as pessoas não tomarem vacina porque ele cura, esse tipo de coisa que ele faz, aí a questão moral aparece. Quando um jornal dá apoio para a gente assim, ele está prejudicando muita gente. É culpa da Folha? Não, já disse, é culpa dos dois jornalistas que fizeram a reportagem. Então, nesses três erros, eu acho que essa reportagem não contribuiu em nada. Em nada. Se ela tem que ser criticada. E estou dando os instrumentos para vocês criticarem. Acho que o Olavo é completamente secundário aí na questão. Qualquer outro que caísse, qualquer outro que fizesse esse papel que ele está fazendo agora, nós teríamos que criticar essa reportagem da Folha. Não foi certo. Não foi correto. Teve um erro intelectual, teve intimidação e teve um erro moral. O erro moral talvez seja o mais grave, porque ele passa desapercebido de vez em quando. As pessoas não percebem o quanto que o Olavo é prejudicial para pessoas jovens. Gente que acha que não precisa aprender. Gente que acha que não precisa ir para a escola. Gente que acha que a escola não tem função nenhuma, porque acha que o Olavo conseguiu ter sucesso sem escola. Ele não conseguiu ter sucesso. Ele é uma piada. As pessoas dão risada dele. Ele não sabe que as pessoas dão risada dele. Ele não tem a dimensão de que ele é uma piada. E muitos jovens que querem facilidades se adaptam a isso. O cara acha que a escola é muito difícil, ele começa a achar que a escola não ensina nada. Entendeu? E aí ele procura no Olavo o exemplo do cara que fugiu da escola e segundo o próprio Olavo deu certo. Ele não deu certo. Ele não tem emprego. Entendeu? Ele não tem emprego. Ele não conseguiu se empregar. Ele tem uma filha que o denuncia constantemente. Ele é um cara infeliz. Ele é um cara que bebe e fuma para poder falar aquelas absurdas dele. É um cara voltado para uma... Como é que se diz assim? Para uma vida miserável. Você percebe no rosto dele? Ou seja, é um completo fracasso. Sem contar que é um anão de jardim. Tem uma barriga. Parece um anão de jardim, de feio. Ele está ficando cada vez mais feio. Isso é um cara fracassado. Você olha para ele e percebe que ele é um poço de raiva, de mágoa com o mundo. Você percebe isso? Esse cara não teve sucesso nenhum. Fugir da escola. Olha, meu amigo. Vou dizer uma coisa clara para você. Você pode ser de direita. Você pode ser de esquerda. Você pode ser anjo. Você pode ser qualquer coisa que você quiser. Só não seja uma coisa. Não seja o Olavo de Carvalho. Ou seja, não seja um covarde. Se você tiver uma prova amanhã, estuda para fazer essa prova. Fica na escola. Aprende. Ouve o professor. Por pior que seja um professor, ele sempre te ensina alguma coisa. Porque o que vai te ensinar na vida é a disciplina da escola. É você levantar cedo e chegar no horário. É você saber ouvir. É você prestigiar o colega. Ouvir o colega. O colega não está falando bobagem. Tem que levar em consideração. É perceber que o professor estudou para estar ali. Tudo isso vai fazer você crescer. Agora, quando você foge. Quando você não tem coragem de enfrentar isso. Você vai virando esse Olavo. E sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer igualzinho o que acontece com ele. A mágoa. Ele tem uma mágoa. Ele tem uma raiva. De não ter vencido na vida. De ter fugido. Você quer isso para você? Você quer essa pseudo facilidade para você? Para depois você ficar igual aquilo ali? Eu acho que você não merece isso. Eu acho que você tem condição de escolher um outro destino para você. Pensa nisso. Gente. Dei o meu recado. Então, aciona o sininho. Não esquece de dar like no meu canal. Dá o like agora aí para mim. Compartilhe o vídeo. Assina o canal. Olha. Nós estamos na resistência. E daqui a pouquinho eu estou de volta.